Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês me mandaram no meu Instagram pra eu fazer, né, vídeo de Amanda Responde. Então quem não me segue no meu Instagram me sigam lá, gente, é mandinha Silva Oficial, lá eu peço pra vocês me mandarem perguntinhas pra eu responder em vídeo. Lá eu mando beijinhos pra vocês então, gente, me segue lá, lá é tempo real. E pelo Instagram também, né, meus amores que eu consigo conversar com vocês, responder vocês e conversar e tudo mais eu tô aqui com o notebook que não é meu, é da minha amiga Yasmin ela me emprestou pra me passar uns vídeos, eu tô com ele até hoje. Yasmin, pera aí um dia ele vai chegar na sua casa. Eu selecionei as perguntinhas que vocês me mandaram na minha fotinha que eu pedi lá e eu vou responder agora pra vocês, gente. Tem bastante perguntinhas que vocês vão gostar, né, de ver a resposta. Então bora lá, né, chega de enrolação e bora lá pra primeira perguntinha. A Lari me perguntou Oi, Amandinha, tudo bem? Você pensa em ter filhos? Se sim, quantos e quantos? Tudo bem sim, Lari, sua linda. Bom, Lari, eu já respondi essa perguntinha em um vídeo só sobre filhos e tudo mais, sobre maternidade. Mas eu penso sim em ter filhos não, por agora. Eu penso em ter lá pros meus 20, 21 aninhos. E eu penso em ter dois ou três filhos. Próxima perguntinha é da Natália e ela me perguntou assim, como foi os primeiros dias de casada e se eu estranhei alguma coisa? Beijo, Natália. Obrigada por ter mandado a sua pergunta. Então, no começo eu estranhei um pouquinho porque quando eu morava com a minha mãe eu tinha um hábito de quê? De chegar da escola e ficar tranquila em casa, sem preocupação de nada. E nos primeiros dias de casada eu chegava em casa e tinha o quê? Tinha um uniforme de Matheus pra me lavar, tinha casa pra me arrumar, tinha que preocupar com a janta pra me fazer. Então, no começo isso pra mim foi meio diferente. Então, não falo estranhei. Pra mim foi diferente porque eu não tinha esse costume, né? Mas hoje em dia, super tranquilo, já acostumei com essa rotina de dona de casa. Bom, a próxima perguntinha é da Na Santos. Ela me perguntou assim, Mãezinha, você e o Matheus brigam muito? O que vocês fazem pra evitar as brigas? E qual anticoncepcional você toma? Tenho um carinho enorme pra você. Manda beijo. Um big beijo, nossa linda. E obrigado, minha linda, por ter mandado essa perguntinha aqui pra eu responder pra você. Então, na graças a Deus, eu e o Matheus a gente quase nem brigamos. Graças a Deus, né, gente? A gente quase nem briga. E eu creio que pra evitar briga é conversa, né, gente? Gente, antes de a gente deixar aquela briga só virando uma bola de neve, é conversar, conversar a base de tudo. Senão, você vai deixando aquela briga, deixando, aí vai só virando uma bola de neve. Então, eu creio que pra gente evitar a briga é a conversa. Sempre que começar uma brigazinha ali, uma discussão, vem e conversa, né, já resolve pra não virar uma bola de neve. Gente, eu já tinha finalizado o vídeo, aí quando eu olhei pro meu lado, eu vi a caixinha do meu anticoncepcional e falei assim Meu Deus, esqueci de responder a pergunta dela. Ela tinha me mandado duas perguntas em uma só pergunta. E a pergunta que eu não respondi dela foi qual o anticoncepcional que eu tomo. Eu tomo esse aqui, ó, Dunia 35. Essa caixinha vem com três cartelas, né, pra três meses. E é isso, gente. Continuem aí com o vídeo que eu respondi várias outras perguntinhas que vocês estão querendo saber. A Rihanna Moreninha perguntou se eu e o Matheus já brigamos alguma vez depois de casados. Sim, minha linda, nós já brigamos sim depois de casados. Mas como eu disse, né, sempre que começar uma discussão, uma briga, resolver ali naquele primeiro momento, não deixar, né, acumular pra depois, senão vira uma bola de neve e nunca, gente, nunca um dormir na sala e outro no quarto. Aqui em casa não tem disso, mesmo brigados, a gente tem que dormir junto, não tem essa de um dormir na sala e outro dormir no quarto. E é isso, gente. Sempre que começou uma discussão, você já resolve ali naquele primeiro momento, senão vai só acumulando e de uma briga já vai virando outra, da outra vai virando outra. Então, discutiu ali, primeiro momento, já resolve, já conversa, já resolve, senão vai virando uma bola de neve. A próxima perguntinha é da Daniele Lima e ela me perguntou, se eu pudesse mudar uma coisa na minha aparência e na minha personalidade, o que mudaria e o que eu não mudaria de jeito nenhum? Gostei dessa pergunta porque já tem um tempinho já que eu tô querendo, né, falar sobre isso. Sempre eu vejo alguns comentários, né, aqui nos meus vídeos no YouTube, de alguns meninos falando que é o meu jeito, que é pra mim continuar assim, que é pra eu nunca mudar, né, pra eu continuar sempre sendo a Amanda de hoje. Eu tenho comigo, gente, se for pra me mudar, é claro que eu vou mudar, mas é óbvio, né, gente, se eu for pra me mudar, é claro que eu vou mudar pra eu melhor, eu não quero ser a mesma Amanda de sempre. Se eu sou humilde hoje, se eu sou simpático hoje, amanhã eu quero e tenho que ser muito mais, né, do que eu fiz hoje. Se eu errei hoje em alguma coisa, amanhã eu creio que vai ser uma oportunidade de eu acertar naquilo que eu errei hoje. Eu tenho um pouquinho de receio comigo de quando o canal chegar a um milhão de inscritos e eu começar, né, a andar mais chique, ou mudar meu estilo, ou mudar meu gosto musical ou algo do tipo. Então eu fico meio assim, né, de quando chegar o tempo de eu mudar algumas coisas que eu falei, ou de outras coisas também, né, que eu não tô lembrando, de vocês, né, ficar, parar de me assistir por causa disso, porque um dia eu vou mudar meu gosto musical, porque um dia eu vou parar de gostar de alguma coisa que eu gosto muito hoje, gostar de outra. Poxa, gente, eu tenho 16 anos. Com certeza daqui uns 2, 3, 4 anos, minha mente vai mudar, muita coisa na minha vida vai mudar, muitos gostos meus vão mudar. Prova disso, pensa aí, você, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, você gostava de várias outras coisas que hoje você não gosta, ou você não gostava, né, de algumas coisas que hoje você gosta. Então eu fico meio assim, né, meio com receio de quando eu mudar e mostrar aqui pra vocês, né, vocês ficarem meio assim comigo, mas eu creio que isso não vai acontecer não, né, gente? Vocês vão ficar aqui sempre comigo. Mesmo dando meus gostos, vocês vão continuar aqui comigo, hein? Mas é claro, né, gente, eu nunca vou perder a minha essência, eu nunca vou perder a minha humildade, a minha explicidade. Eu tenho comigo que quando eu chegar aos 1 milhão de inscritos e for ficar com o nariz desempinado, perder a minha essência, a minha humildade, eu prefiro nem chegar. Acho que eu respondi sua pergunta, não respondi? Ah, não. Você tá perguntando, né, se for pra eu me mudar, é, agora, para a doença física, eu quero mudar. Bom, eu mudaria minha barriga, que ela não sai de mim de jeito nenhum, mas em nome de Jesus, ela vai sair com muito foco e determinação. Eu creio em nome de Jesus que essa barriga vai sair deste corpo que não pertence a ela. Eu também tô querendo mudar a cor do meu cabelo, gente. Não por agora, mas quem sabe, né, começo de 2018, vem novidades por aí, um ombro ré, bem platinado, o que vocês acham? A sua perguntinha é do Vitor e ele me perguntou se eu pretendo fazer a festa de 1 milhão. Sim, Vitor, claro, com certeza eu pretendo fazer, né, a festa de 1 milhão de inscritos quando a gente chegar aqui no YouTube. A Nai Rocha perguntou se meus pais são separados. Sim, Nai, minha mãe e meu pai, eles nunca foram casados, né, eles só namoravam. E meu pai e minha mãe, né, eles são separados desde os meus primeiros aninhos, eu não lembro com qual idade certa que eles se separaram. Agora, pra finalizar, eu vou responder o que muitas de vocês estão com dúvidas sobre o emprego do meu marido, gente. Bom, gente, não é nada certeiro que o Matheus vai continuar trabalhando de dia e de noite, não é nada certeiro, né, esse trabalho do Matheus à noite. Surgiu a oportunidade, né, na empresa onde ele trabalha, dele trabalhar à noite e ele pegou por opção dele. Tem uma coisa que Matheus não é, gente, é preguiçoso. E olha que o serviço dele é bem cansativo. E eu nunca vi Matheus reclamando do serviço que ele tava cansado, nunca. Desde quando eu conhecia ele e a gente namorava, né, que ele tava desempregado. Ele começou a trabalhar, acho que vai fazer um ano agora. E ele era doido pra arrumar emprego, tava correndo atrás de emprego. Quando ele arrumou, desde quando ele arrumou esse serviço, até hoje, que ele tá trabalhando de dia e de noite, eu nunca vi ele reclamando que tá cansado, que quer sair do serviço, nunca, gente, nunca. Muitas meninas me perguntam também, né, se eu me sinto sozinha com ele trabalhando de dia e de noite. Eu não me sinto sozinha, não, gente, com ele trabalhando nesse horário. Eu sempre tô indo no serviço dele, tanto no serviço... Ah, desculpa. Tanto no serviço à noite e no serviço de dia, né, à tarde. E quando não tem aula pra mim, né, ou algo do tipo, eu espero ele acordado. Então, gente, eu não me sinto sozinha. Então é isso, gente, não é nada fixo que ele vai continuar com esse serviço à noite. E eu espero que eu tenha, né, respondido as dúvidas de vocês. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gosta de vídeo, né, de Amanda Responde, é só comentar aqui embaixo, que com certeza eu vou gravar vários outros Amanda Responde pra vocês. Quem não me segue nas minhas redes sociais, sigam lá, vai estar linkadinho aqui embaixo pra vocês irem lá e me seguir. Quem ainda também não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. E é isso, meus amores, um big beijo pra vocês, fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.